Fala galera do meu canal, beleza? Aqui é a Gabi e a receita de hoje é muito especial, como sempre especial, né gente? E esse virou o bordão do meu canal, mas não é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Eu vou ensinar uma mousse perfeita para o dia dos namorados com apenas dois ingredientes, então é bem simples de fazer e fica muito gostoso. Então se você quer aprender, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, compartilhar esse vídeo e me seguir nas redes sociais. Quando eu não estou aqui no YouTube, eu estou por lá, combinado? E sem mais delongas, bora aprender essa gordice? Para fazer é bem simples mesmo. Eu utilizei o creme de leite de caixinha, eu coloquei ontem na geladeira para poder fazer receita hoje, tá bom? Então ele tem que estar bem gelado mesmo. Coloque na batedeira e bata por 5 minutos em velocidade alta, só isso. Então eu vou colocar primeiro aqui o creme de leite, eu estou utilizando de caixinha mesmo, 400 gramas. E eu deixei ontem na geladeira, para ficar bem gelado, para poder dar certo essa receita, combinado, gente? Pegue dois recipientes e coloque uma parte do creme de leite batido e a outra parte. Por quê? Agora a gente vai misturar o suco que você quiser. Eu vou utilizar o suco de uva e o suco de morango da marca Tank, que eu gosto bastante. E não precisa pôr açúcar, porque ele já é adoçado. Agora escolha uma taça de sua preferência, o que você quiser e monte. Nesse eu vou começar com uva embaixo. Galera, a nossa mousse, meio a meio, metade morango. E metade de uva ficou pronto. Eu tenho certeza que você aí, que é casalzinho ou não, solteiro que nem eu, vai amar demais. Olha isso daqui, gente. Olha que lindo que ficaram, sério. Eu estou apaixonada. E esse mexedor aqui, gente, para ficar mais charmosinho, né? Tem tudo a ver para o dia dos namorados. E sem mais falação, vou provar. Nossa! Olha essa cremosidade. Gente, ficou muito gostoso. Com apenas dois ingredientes, você faz uma mousse. Incrível. Estou passada. Muito bom mesmo. Ficou muito gostoso. Combina demais. Porque esse suco tang, ele já tem açúcar. Então você não precisa colocar leite condensado. E o creme de leite dá essa consistência mesmo, né? Da mousse. Gente, ficou incrível. Sério. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês. Feliz dia dos namorados. Para quem é solteiro, feliz dia dos solteiros também. E eu vou ficar aqui com as minhas gordices de hoje. E essa foi uma dica bem legal para você que quer uma coisa rápida, fácil e gostosa. Gostaram? Esse foi o vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!